Olá, esse vídeo é para os dois membros que eu tenho no canal. Eu vou preservar o nome, apesar que quando um de vocês dois fizer um comentário no canal, vai aparecer uma joaninha do lado do seu nome e se identifica você como um membro. E quero deixar aí um sinto muito, porque faz dois meses que vocês dois são membros do meu canal. Um deles, meu querido, falou comigo que ia ser, só que eu não sabia onde é que mostrava. E hoje que eu estava mexendo mais lá no estúdio e YouTube, que pelo celular é mais chato de mexer, é que eu descobri então meus dois membros. Então eu quero deixar um abraço, agradecer muito o carinho de vocês de acompanhar minha jornada, acompanhar minha viagem, acompanhar meu dia a dia, né? E eu vou mostrando aquilo. E as pessoas que assistem meu canal, que seguem meu canal, na verdade, são meus companheiros de viagem. E os membros, então, são aqueles que estão sentados aqui no banco do lado, no banco de passageiro, porque mostra que tem muito mais carinho e bastante preocupação em estar comigo. E é isso. Então a vocês dois eu deixo um grande abraço, um agradecimento e continue comigo. Hoje nós estamos aqui parado em Itaipava, que pertence ao município de Itapemerim. Tem cachoeira do Itapemerim e tem Itapemerim, que eu não sabia. E essa pertence a Itapemerim, que é encostadinho a marataízes. Inclusive, quando eu vim para cá, para Itaipava, na praia, né? Eu fiquei longe do centro, porque o centro é mais perto do centro de marataízes. Eles se confundem lá, né? Estão bem próximos. E agora eu estou seguindo. A próxima parada deve ser uma tal de piúna. Depois tem um xireta, um iriri, um negócio assim. E aí a gente vai chegar na grande vitória, né? Que é Guarapari, Vila Velha e Vitória. Pelo tamanho, me falaram que em Vila Velha tem a prainha, que é um lugar bom para pernoitar e para ficar. Vou lá ver. O tempo virou depois de tantos meses. E muito sol, muito sol, muito sol. Acho que eu tinha pego um ou dois dias de uma chuvinha e tal. Hoje já ficou bem nublado. Agora está uma garoinha. Amanhã a previsão também é. Mas terça já deve melhorar. Então é isso. Esse canal, esse vídeo é para vocês dois membros, meus queridos companheiros de viagem que estão sentados no banco do passageiro, tá bom? Gratidão. Gratidão. E quem sabe qualquer hora a gente se cruza, né? A gente se encontra. Um eu sei onde encontrar. É meio longe, mas eu sei onde ele está. O outro eu não sei. Se ele quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, vocês têm aí meu WhatsApp, tá bom? Grande abraço e vamos seguir na viagem. Tchau. 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 Tchau.